Eu estava tão ferido, mas Jesus me abençoou Com a alma sem ferida, esta sempre foi a vida Que eu pedi pro meu Senhor Eu estava tão ferido, mas Jesus me abençoou Com a alma sem ferida, esta sempre foi a vida Que eu pedi pro meu Senhor Aleluia Obrigado meu Senhor Já sofri demais no mundo, mas agora sou feliz Nos braços do meu Senhor Aleluia Obrigado meu Senhor Já sofri demais no mundo, mas agora sou feliz Nos braços do meu Senhor Eu estava tão ferido, mas Jesus me abençoou Com a alma sem ferida, esta sempre foi a vida Que eu pedi pro meu Senhor Eu estava tão ferido, mas Jesus me abençoou Com a alma sem ferida, esta sempre foi a vida Que eu pedi pro meu Senhor Aleluia Obrigado meu Senhor Já sofri demais no mundo, mas agora sou feliz Nos braços do meu Senhor Aleluia Aleluia Obrigado meu Senhor Já sofri demais no mundo, mas agora sou feliz Nos braços do meu Senhor